Nós chamamos na manchete aqui, abrimos o jornal, falando de uma possível aí, a Petrobras anunciando, reajuste aí nas refinarias do diesel. Vem aí, né? Mais impacto. Não, isso já está dado. O aumento do diesel de 8,4%, se não me engano, ele não mexeu na gasolina e no gás de cozinha, mas é questão de tempo, eu li num jornal esses dias que a defasagem da gasolina perante a Petrobras é de 24%. Isso quer dizer o seguinte, se ela for cobrir essa defasagem, nós vamos para 10 reais o preço da gasolina. E uma coisa inexplicável, e aí o presidente Bolsonaro tem até razão, o lucro estrondoso da Petrobras no ano passado de 48 bilhões de reais. Ou seja, por que nós estamos pagando esse preço e a Petrobras está tendo esse lucro que o próprio presidente da República acha exorbitante? Quer dizer, nós, normais, podemos achar. Agora, o presidente achar, porque a coisa é séria mesmo. É verdade. Gustavo, eu quero fazer dois comentários com você, duas provocações em relação à questão desse aumento que está vindo aí recorrente dos combustíveis. O último aumento que houve da gasolina no diesel, que houve uma repercussão muito grande, eu fiz um comentário na minha página no Facebook e coloquei, gasolina em PUI, 8 reais. Apenas isso. E nos vários comentários lá, uma pessoa fez um comentário dizendo, ah, se está achando caro, anda a pé. Bem, mas a questão não é só essa. Eu poderia muito bem andar a pé, mas só que essa pessoa, até no sentido de informar e educar essas pessoas, de que a questão não é só andar a pé. A questão é o efeito cascata que isso vai provocar em tudo. Se uma pessoa que tem, é eletricista, ele trabalha no carro dele, ele tem que, por exemplo, a Capitólia, a Escarpas do Lago, fazer um trabalho. A gasolina subiu, ele vai ter que cobrar um serviço um pouco maior. Então a coisa é mais complicada, né? Muito mais complicada, Edgar. Nós não podemos analisar o aumento do preço dos combustíveis do ponto de vista pessoal. Sim. Claro que do ponto de vista pessoal, você pode andar a pé, andar de bicicleta, você pode fazer qualquer coisa. Mas e a economia que roda nesse país pelas estradas? Nós temos uma malha ferroviária muito precária, de modo que toda a economia brasileira é feita em cima do transporte rodoviário. E o transporte rodoviário usa diesel, usa gasolina e usa gás. Agora estão chegando os carros elétricos, mas ainda são muito poucos. Então não é questão pessoal, é o grosso da economia que é afetado. E isso, sem dúvida nenhuma, afeta os preços de todos os produtos. Porque todos os produtos têm que ser de uma forma ou de outra transportados para os lugares. Porque os locais de produção não são os mesmos de consumo. Você produz num lugar e vai consumir em outro. De modo que esse comentário que esse rapaz fez, o que a gente pode dizer para ele é que do ponto de vista individual, você pode fazer o que bem e entender que seja melhor para você. Tomara que você faça mesmo, que aliás, caminhar e andar de bicicleta é até bom para a saúde. Mas do ponto de vista da economia, isso não tem a menor relevância. Outro detalhe que eu queria chamar a atenção, que circulou nas redes sociais, e eu já queria ter comentado com você antes. Esse último aumento da gasolina que houve, alguns posts publicados nas redes sociais fizeram um comparativo de que na Suíça a gasolina é muito mais cara do que no Brasil. Brasil, nos Estados Unidos, os países desenvolvidos. Nós não podemos fazer essa comparação. Você acha que pode? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque você morar na Suíça e pagar a gasolina lá, que seja R$ 20,00, mas você tem uma condição de vida muito melhor, superior do Brasil, é tranquilo. Digá, a primeira coisa que nós temos que ter em mente. Você não pode raciocinar as despesas em reais com as receitas em outra moeda. Então, lá na Suíça, lá nos Estados Unidos, as pessoas ganham em dólar e gastam em dólar. Então, esta relação é um por um. Ela não é diferente. Então, por exemplo, no Brasil, R$ 1,00 é igual a R$ 1,00 por americano. Nosso salário mínimo é de R$ 1.200. Lá é de R$ 1.200. Justamente. Então, essa transformação... Ah, tá, o dólar está em R$ 5,07, fechou hoje. Você tem que fazer quando você for gastar lá. Ah, eu vou para os Estados Unidos hoje, vou comprar R$ 1.000. Legal, vai pagar R$ 5.000. Mas, quando você chegar lá, o cafezinho vai custar R$ 2. Então, um exemplo que eu dei, eu acho que é semana passada. Em Portugal. Em Portugal, a gasolina custa R$ 2.00. Ah, você vai fazer as contas? R$ 2.00 é R$ 12.00. São R$ 12.00. Não pode fazer essa conta? Porque lá o cara ganha em euro. Então, é como se fosse R$ 2.00 a gasolina no Brasil. Ou seja, a nossa gasolina é quatro vezes mais cara do que em Portugal. E, provavelmente, em outros países. Então, fazer essa relação do real para outras moedas é completamente equivocado. Não tem o menor sentido. Então, para as pessoas raciocinarem, raciocine o seguinte. É um por um. Em qualquer país do mundo. Porque a receita tem que ser a mesma moeda da despesa. É isso que eu queria ouvir de você. E eu acho que foi, assim, sua resposta foi cirúrgica no sentido de mostrar que as pessoas, às vezes, ficam iludidas com as certas publicações. E pensar, mas então nós estamos em uma situação até confortável em relação a outros países. Mas não é bem assim, né? São situações completamente diferentes. E uma das razões, já nós estamos falando sobre moeda estrangeira, uma das razões sobre esse aumento de preço da Petrobras, que não para, todo dia tem um, é essa relação da Petrobras com os combustíveis produzidos no Brasil. O Brasil é autossuficiente em petróleo. O Brasil não é autossuficiente nas refinarias. O petróleo é refinado. Isso ele tem que importar. Então, ele exporta petróleo e importa gasolina. Certo? E a Petrobras faz isso tudo em dólar. Então, o produto que é produzido no Brasil, a Petrobras cobra em dólar, por ele, a 120 dólares o barril, como é o mercado internacional. E isso faz com que, sem dúvida nenhuma, essa comparação de real com dólar, e o dólar subindo, e o petróleo subindo, faz com que os combustíveis aqui fiquem cada vez mais caros.